Olá meninas, tudo bem? Hoje estou aqui para anunciar o próximo concurso que vai rolar aqui no meu canal, tá? Na verdade ele começa hoje, dia 22, e vai até o dia 31 de novembro, tá? Então é um pouquinho mais de um mês para vocês participarem. Vamos ver aí em cima, em comemoração a um ano da lojinha, então como vai ser o mês de aniversário, a gente decidiu fazer um sorteio para vocês. O que a gente vai presentear? Vai ser um kit de maquiagem, onde a gente vai dar uma palheta, tá? De sombras e blush, e um kit de pincéis. Eu não tenho eles aqui para mostrar para vocês no vídeo, eu tenho só a minha palhetinha, que eu vou mostrar, deixa eu pegar ela aqui para mostrar para vocês, tá? A minha, mas vocês vão receber uma novinha, quem for a ganhadora vai receber uma novinha, tá? É essa daqui, ó. É linda! E eu escolhi essa palheta porque assim, para quem tem pouca opção de blush, já tem mais seis blushes aqui, então, para acrescentar para a coleção de vocês, tá? E aí, o kit de pincéis rosa, 20 pincéis rosa, mas eu vou colocar a fotinho deles aqui no vídeo, tá? Dos dois prêmios certinho para vocês. Bom, então vamos lá às regrinhas. É bem fácil e básico, tá? É, se inscrever no meu canal, tá? É aqui em cima, eu acho, que tem uma plaquinha, um botãozinho escrito inscrever-se, vocês vão clicar nesse botãozinho. E assim, deixar um comentário aqui no vídeo escrito, eu quero participar, mas seu nome completo, tem que ser aqui no vídeo, tá? Não no meu canal. Se vocês estiverem no meu canal, que vai ter um fundo de coraçãozinho, laranjado, não é aqui. Não é no canal que vocês têm que comentar, porque quem comentar no canal, infelizmente, não vai estar participando, tá? Então, para poder participar, tem que comentar no vídeo. Então, se você estiver no meu canal, você dá um clique em cima do título do vídeo, que vocês estão vendo, e vai abrir uma página do vídeo mesmo, que daí o fundo vai ser branco. Aí, aí, vocês têm que deixar um comentário escrito, eu quero participar em mais um nome completo, tá? É só assim que vocês vão ter a chance de participar, porque eu não tenho como incluir as pessoas que comentam no canal, tá bom? E também gostar do vídeo, para me ajudar a divulgar, para ajudar a divulgar o meu canal, o sorteio, enfim, tá, meninas? Então, eu acho que é isso. Eu adorei a ideia do sorteio, porque, assim, quanto mais sorteio eu puder fazer, melhor para vocês, para presentear vocês, para vocês continuarem vindo aqui, me assistindo, enfim. Então, eu espero muito que vocês gostem. O resultado do sorteio vai sair, acho que no máximo, dois ou três dias depois, tá, do encerramento, do sorteio. Mas, todas as regrinhas e tudo que vocês precisam saber, vai estar bem direitinho escrito aqui no inbox do vídeo, tá? Então, eu acho que é isso, meninas. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas qualquer coisa eu coloco no final do vídeo, tá? Então, vamos lá, participem e boa sorte para todas, tá? Beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.